De Copão Vem pro Coquiro Vem pro Serrão, querida Vem pro Coquiro Vem pro Serrão, querida Vem pro Coquiro Vem pro Serrão, querida Vem pro SF, querida Vem pro SF, querida Vem pro SF, querida Vem pro SF, querida Quando tu chega, cai por cima Quando tu chega, cai por cima Quando tu chega, cai por cima Obrigado.